Música Filmes em cartaz Olá amigos e amigas Está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil Um dos filmes favoritos ao Oscar de melhor filme este ano Desejo e Reparação Baseado no romance Reparação do inglês Ian McEwan Que no filme é acreditado como produtor executivo O longa é dirigido por Joe Wright de Orgulho e Preconceito Que vem se especializando na adaptação de grandes obras literárias Desejo e Reparação é a história de um erro trágico Capaz de alterar vidas E também da perseverança de uma pessoa em reparar o desastre O filme desenvolve-se com um grande enigma Que vai se resolver apenas em seu último ato Quando entra em cena a veterana Vanessa Redgrave Que representa uma das personagens quase ao final de sua vida Roteirizado por Christopher Hampton Desejo e Reparação encontra Força e fraqueza no mesmo lugar Ser extremamente fiel ao livro E fica como exemplo De que para se fazer uma boa adaptação É preciso às vezes desrespeitar o original Coisa que Wright fez muito bem com Orgulho e Preconceito Você vê algo que ela não entende Mas ela acha que ela faz Eu vou voltar Eu vou encontrar você Não perca esta oportunidade de assisti-lo Vá ao cinema E curta Desejo e Reparação Até a próxima